Essa música não sai da cabeça, ô pivete, enrola esse dread Alô meu parceiro Beto Jamaica, meu menino Levi Rapaz, todo mundo querendo saber essa resenha do dread, bora explicar pra galera? Só se for agora, vamos lá, vambora, sim, sim Enrola esse dread, ô pivete Enrola pra ficar legal, ô na moral Enrola esse dread, ô pivete Enrola esse dread Tá chegando o carnaval, vou mudar meu visual, tô querendo jogar o dread Fica bacana, ainda fica bacana Homenagem a Bob e Martin, na pegada da Jamaica Na Ribeira eu fico leve Levinho, levinho Até Neymar já colocou Que isso? No estilo de vovô, o som do Ileg me carregue Salve, Ileg, salve, Ileg Pra faça em Negratio Depois na quadra do Lodum Balança no samba reggae Balança aí, ô pivete Vem Bahia Enrola esse dread, ô pivete Enrola pra ficar legal, ô na moral Enrola esse dread, ô pivete Enrola pra ficar legal, ô na moral Sim, sim, sim Tira o boné, bata o boné Tira o boné, bata o boné Enrola esse dread Huberto, a palha lateral do trio, tô vendo Aquela galera ali, velho Tô ligado, velho Enrola esse dread Tá chegando o carnaval, vou mudar meu visual Tô querendo lançar um dread Ô coisa bonita Em homenagem a Bob Marley Na pegada da Jamaica Na Ribeira eu fico leve A Bob e a Ribeira A Teneima já colocou No estilo de vovô O som do Ilegue me carregue Me leva em lei Pra passar na Negra Jô Depois na quadra do Lodum Balança no samba reggae Joga essa mão lá em cima, balança Enrola esse dread, ô pivete Enrola pra ficar legal, ô na moral Enrola esse dread, ô pivete Enrola pra ficar legal Aí é o boné Aí é o boné Tira o boné Tira o boné Tira o boné Coisa linda Gostei demais, Levi Gostei também, gostei Aí é resenha, né? E aí é o boné Tira o boné E aí é o boné